Após a viagem ao Egito, Abraão e Ló, seu sobrinho, retornaram à terra de Canaã. Abraão, também conhecido como Abrão, era um homem de grande fé e obediência a Deus. E Ló, seu sobrinho, havia acompanhado seu tio em suas rornadas desde que deixaram Arã. Ambos haviam se tornado muito ricos em gado, prata e ouro. Suas posses eram tão grandes que a terra onde estavam não podia sustentá-los juntos, pois seus rebanhos e tendas eram numerosos. Este fato causou tensão entre seus pastores, e a situação estava se tornando insustentável. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar entre si, por causa da falta de espaço e recursos suficientes para sustentar todos os rebanhos. Essa discórdia ameaçava a paz entre Abraão e Ló, que eram parentes próximos. Abraão, sendo um homem de paz e sabedoria, percebeu que essa situação poderia levar a um conflito maior, portanto, decidiu tomar uma atitude. Então, Abraão chamou Ló para uma conversa franca e propôs uma solução pacífica para o problema. Ele disse a Ló, Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ao fazer essa proposta, Abraão demonstrou grande generosidade e humildade, pois como mais velho e líder da família, ele tinha o direito de escolher primeiro. No entanto, ele deu a Ló a oportunidade de escolher a terra que desejava, mostrando sua disposição de manter a paz e a harmonia familiar acima de seus próprios interesses. Ló, ao ouvir a proposta de seu tio, olhou ao redor e viu toda a planície do Jordão, que era bem irrigada e fértil, como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. A planície do Jordão parecia uma escolha óbvia, pois oferecia excelentes condições para a agricultura e a criação de gado. Ló, então, escolheu para si toda a planície do Jordão e foi para o leste, separando-se de Abraão. Ló estabeleceu suas tendas perto das cidades da planície, incluindo Sodoma, que embora prósperas, eram conhecidas por sua grande maldade e pecado contra o Senhor. Após a separação, Abraão permaneceu na terra de Canaã. Embora tivesse dado a Ló a escolha da melhor terra, Abraão confiava nas promessas de Deus e sabia que seria abençoado onde quer que estivesse. Abraão mudou suas tendas e foi viver perto dos carvalhais de Manre, em Hebron. Ali, ele construiu um altar ao Senhor, continuando a adorar e buscar a orientação de Deus em sua vida. Depois que Ló partiu, o Senhor falou a Abraão, renovando e ampliando suas promessas a ele. Então Deus disse a Abraão, Ergue os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, e para o sul, e para o oriente, e para o ocidente, Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Com essa promessa, Deus reafirmou seu compromisso com Abraão, garantindo-lhe não apenas a posse da terra, mas também uma descendência numerosa e próspera. Abraão, fortalecido pela fé e pelas promessas de Deus, continuou sua jornada, confiante de que Deus cumpriria tudo o que havia prometido. Enquanto isso, Ló se estabeleceu nas cidades da planície, prosperando temporariamente em meio à riqueza material, mas enfrentando os desafios morais e espirituais de viver perto de Sodoma. A escolha de Ló, baseada na atração pelas riquezas da planície, eventualmente levaria a consequências graves, como relatado nos capítulos seguintes de Gênesis. A separação de Abraão e Ló foi um momento crucial na história bíblica. Demonstrou a importância da fé, da obediência e da busca pela paz. Abraão, ao colocar a paz familiar acima de seus próprios interesses e confiar nas promessas de Deus, foi abençoado abundantemente. Ló, por outro lado, escolheu com base na atração pelas riquezas temporais, o que lhe trouxe dificuldades no futuro. Essa história serve como um poderoso lembrete sobre as escolhas que fazemos em nossas vidas e como a fé e a confiança em Deus podem nos guiar a tomar decisões que trazem paz e bênçãos duradouras. Abraão é lembrado como o pai da fé, e sua história continua a inspirar aqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus, confiando nas suas promessas e seguindo seu caminho. A história continua no próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e faça um comentário. Até o próximo vídeo e tchau!